Olá estudantes, sou o Gabriel e vim saciar sua necessidade de conhecimento sobre mecânica. A mecânica é o conjunto desses quatro tópicos, que, no caso da cinemática, trata dos movimentos dos corpos em relação ao tempo e as suas direções. A dinâmica, como um todo, trata da interação das forças entre os corpos e entre os fluidos. A gravitação universal, que estudaremos, é a que usa as leis de Newton. Que descrevem como esses corpos vão interagir, tendo apenas a força gravitacional como impulsionadora ou freadora dos seus movimentos. Esse breve histórico, para fazer uma comparação bem superficial, mas que já seria o suficiente para que possamos ver como a curiosidade e as necessidades de explicações foram se desenvolvendo ao longo das civilizações, eras e épocas. Por exemplo, essa tribo, Mebengokri, Kayapok, como era conhecida pelas outras, tinham os mitos do sol e da lua, entre outros. Mas esse eu acho interessante porque, até hoje podemos identificar o que eles queriam explicar. que é, no caso da lua, suas manchas e no sol, os raios que vemos ao amanhecer e ao entardecer. Eles contam que, num dia de caçada, o sol e a lua pegaram algum animal e o sol pegou para ele toda a parte de gordura desse animal, o que era muito valorizada por aquela tribo. E a lua reclamou disso. O sol irritado resolveu tacar o alimento quente fervendo na lua. E é por isso que vemos as suas manchas até hoje. Também o raio de sol é explicado porque os índios, reclamando do calor abrasador que o sol faz todo santo dia, resolveram atirar flechas contra o sol. E é por isso que vemos os raios no amanhecer e no entardecer. Os egípcios, por exemplo, eles preferiam explicar como que o céu se dispõe no alto e o ar segura esse céu e a terra que é esse esse deus aqui quase deitado ele segura todos os outros. Não sei se vocês repararam, mas tem uma deusa aqui com as estrelas que seria o céu. Aqui é o sol e aqui a lua que vão contornando essa deusa do céu para completar os dias e noites. Já na parte de que se buscava uma explicação um pouco mais lógica e que pudesse aproveitar os dados, recorrências e o que fosse analisável a população da Grécia, temos alguns exemplos como o Tales de Mileto e Aristóteles. O Tales de Mileto certa vez só para mostrar que o conhecimento poderia retornar como recursos financeiros conseguiu identificar condições que facilitariam que gerariam uma boa colheita de azeitonas e antes que fosse a época da colheita ele comprou todas as prensas da região onde ele vivia e quando foi o momento de preparar os extratos da azeitona o Tales cobrou exorbitantes quantias para usar as prensas que ele tinha comprado antes mostrando o como conhecimento no momento certo pode fazer você multiplicar o capital que você tinha anteriormente ele também reclamou que havia muitos deuses naquela época tudo tinha deus e ele queria dar um pouco mais de sentido lógico aos fenômenos da natureza Aristóteles por sua vez ele criou uma explicação até semelhante a de Newton em relação a interação dos corpos em relação a sua densidade embora esses conceitos não estivessem bem identificados naquela época e Aristóteles dizia que cada coisa tem seu lugar natural por exemplo os gases e vapores eles tendem a subir porque o céu a lua são os lugares apropriados naturais para eles enquanto que as coisas que tem o seu lugar natural no centro da terra tendem a cair séculos e mais séculos depois Galileu Galilei já expulava um novo patamar ele pegava as hipóteses que ele preparava que ele imaginava e tentava comprovar em ambientes controlados como laboratórios isso já lá no renascentismo por volta de do século 16 e 17 já Isaac Newton ele se aproxima ainda mais do que vemos conhecemos hoje como ciência ele traz o a ideia do modelo das leis de como explicar os fenômenos naturais a inércia ele postulou como se fosse uma uma lei que rege todos os movimentos de corpos com massa que podem sofrer a força peso e com isso ele imaginou além do peso também em relação ao movimento que as forças interagem de tal maneira que você pode acelerar você pode retardar um corpo e que ele estaria em movimento constante seja ele nulo ou não desde que não houvesse forças para alterar esse movimento o conceito da força é igual a massa desaceleração essa equação essa lei ela trata do matematicamente de como essa relação entre as forças poderia alterar esse movimento dos corpos a reação reação mais lá para frente quando nós teremos alguma noção com a dinâmica ela vai explicar porque as coisas não se não trapassam umas outras não conseguem movimentar determinados corpos que são muito mais estáveis mais que outros que estão fixos até certo ponto e ele também é o primeiro que eu trago aqui com as suas teorias e leis reconhecidas por toda a ciência em termos de que havia comprovação experimental e também de o modelo que ele criou ser generalizável a todo o universo pelo menos para os parâmetros e instrumentos que eles tinham na época que foi criada e até pouco tempo digo até Einstein a teoria de Newton era quase sem falhas tinham poucas discussões acerca dela em termos de fenômenos não explicados aqui eu trago uma listinha de sistemas de medidas temos os mais usados são o sistema internacional que é o que vemos diariamente em relação a massa quando a gente pesa alguma coisa a gente usa o quilograma quando a gente está estipulando medidas por exemplo de uma construção a gente usa metros ou metros quadrados em relação a área já em locais onde se usa o sistema inglês imperial que tem sua correlação não muito prática mas ainda usado principalmente na aviação se usa o pé que é em torno de uns 30 centímetros ou um terço de metro e no caso o peso a libra isso é só para comparar essa questão de não só apenas explicações de fenômenos ou as mitologias mas também a forma de medida você pode variar em termos de ciência ou termos de explicação mais matemática ainda assim você pode mudá-la e conseguir explicar os fenômenos em relação a a temperatura por exemplo aqui não está explícito mas a gente já ouviu falar do Kelvin e do Fahrenheit que são medidas de temperatura mais usadas o Kelvin na ciência e o Fahrenheit no sistema imperial também trago alguns exemplos de sistemas de coordenada representação gráfica de pontos ou de outras coisas a serem observadas e aqui por exemplo se a gente for comparar com a teoria de Newton a gente consegue ver uma relação que se fosse no caso da deslocamento vertical e tempo na horizontal nós teríamos um aumento desse deslocamento com o passar do tempo ou seja se aqui fosse aqui a função está 2 para 1 então se fosse 2 metros por segundo esse corpo a cada 1 segundo estaria aumentando seu deslocamento em 2 metros a 2 metros é só uma exemplificação rápida que voltaremos a tratar no tema da aula seguinte de cinemática também temos uma demonstração de como podemos fazer manualmente representação de objetos nos planos cartesianos e até no polar aqui tem um imã embaixo desse pote com água e por cima boiando essa capsulazinha tem outro que corresponde ao que está embaixo e aí eu vou mostrando o posição dessa cápsula em relação ao plano cartesiano que tem embaixo no papel milimetrado aí agora eu estou mostrando o polar e diferente do plano cartesiano que normalmente vemos até quando ele só é positivo esse ele tem a parte negativa vocês repararem tem o sinal de mais acima do zero e abaixo do zero tem só o tracinho do menos e além do do referencial no caso da polar ser deslocado para o centro da circunferência agora tem uma tesoura que eu estou usando de forma improvisada para demonstrar o arco se abrindo e fechando também se vocês conseguirem ver em uma tela maior dá para reparar os riscos ao lado de uma das lâminas essa lâmina esses riscos seria como se fosse a medida do raio e esse sistema de coordenadas ele em vez de trabalhar com a direção horizontal e vertical apenas ele trabalha com o ângulo e o raio então à medida que o ângulo vai mudando e o raio você também consegue achar uma representação para deslocamento ou movimentação dentro de uma uma circunstância específica como um círculo sei que o vídeo foi extenso porém não posso deixar de concluir destacando porque exemplifiquei todos esses personagens históricos hipóteses e sistemas padronizados a ciência só se desenvolve quando há questionamentos debates e propostas de solução por melhor explicado que um fenômeno seja por teoria A ou B sempre existirá algo novo a ser descoberto acerca deste fenômeno com um potencial incalculável assim sendo questionem os problemas e proponham soluções que satisfaçam as suas necessidades para superar os desafios agradeço a paciência de todos que assistiram até o final se ficaram com um gostinho de quero mais considerem frequentar esta vitrine acadêmica avaliem esta aula no ícone e por extenso nos comentários quem sabe até se inscrevam né